Sou o coração do folclore nordestino Eu sou o Mateus e o bastião do boi bumbá Sou o boneco de mestre vitalino Lançando uma ciranda em Itamaracá Eu sou um verso de Carlos Pena Filho No frevo de Capibó, samba, orquestra armorial Sou Capibaribe, num livro de João Cabral Sou Mauro, lembro de samba em tudo una Vindo num barque solto de um maracatu Eu sou o alto de Ariano, sua suna No meio da feira de Caruaru Sofrei caneca no pastório do fraceta Levando a flor da lira pra Nova Jerusalém Sou Luiz Gonzaga e vou dando cheiro em meu bem Eu sou mamelugo, sou de Casa Forte Sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte Eu sou mameluco, eu sou de Casa Forte Sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte Sou uma cambira de Joaquim Cardoso Banta de pife no meio do canavial Na noite dos tambores silenciosos Sou a calunga revelando o carnaval Sou a folia que desce lá de Olindo Homem da meia-noite, eu sou o chão desse cordão Sou jangadeiro na festa de Jabuatão Eu sou mameluco, sou de Casa Forte Sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte Eu sou mameluco, eu sou o Leão do Norte Sou mameluco, eu sou o Leão do Norte Sou de Pernambuco, eu sou o Leão do Norte Tchau, tchau Tchau